Neste supermercado da capital, a estratégia utilizada pelo proprietário foi reforçar o estoque e garantir que nenhum produto falte na mesa do consumidor. Vamos ter produto para todos os gostos e todos os preços, entendeu? Aqui o cliente que vai dizer o produto que ele quer levar para a sua cesta de Natal. Apesar da desaceleração da inflação no segundo semestre deste ano, a cesta de produtos para a ceia de Natal aumentou 8,5% em relação a do ano passado. Um dos produtos mais tradicionais do Natal, o panetone, por exemplo, aumentou 16,2%. Já algumas carnes diminuíram de preço. Este economista explica o que tem causado essa variação nos preços de alguns produtos natalinos. Estamos vivendo em uma economia inflacionária. A inflação está cedendo porque estamos aplicando uma taxa de juros muito alta, o Banco Central uma taxa de juros muito alta. A atividade recua, a inflação está diminuindo. Mas os itens da cesta básica, no seu conjunto, estão mostrando uma pressão ainda superior à da média da inflação. Pesquisar, economizar, substituir aqui e ali. Apesar de alguns produtos estarem mais salgados, a Deise vai aproveitar a segunda parcela do 13º e comprar os produtos que precisa para o cardápio da noite de Natal. A gente está contando aí com os recebimentos aí do 13º, né, que a gente está para receber. Então dá para fazer uma cesta e comprar os alimentos que estão faltando com mais facilidade. Obrigado.